Eu queria que tu comentasse, Kim, qual é a tua ideia sobre a CPI do MST? Até onde tu acha que nós podemos chegar? Como é que tu imagina que vai ser isso? O que tu acha que a CPI já conquistou e até onde a gente pode chegar? Eu acho, Zucco, que a gente já conseguiu fazer um trabalho muito robusto, né? De reunir não só indícios, mas provas de cometimento de extorsão, de tortura, de trabalho escravo, de ameaça, mesmo crimes eleitorais, o voto de cabresto do sujeito colocar a urna eletrônica lá dentro do assentamento do MST e indicar os mesários para ficar fiscalizando os votos, ou seja, aquela urna tinha que dar 100% de votos para o PT, senão o sujeito ia ser retaliado, né? Você tem o testemunho já de uma mãe que teve a filha sequestrada pelo MST, casos assim que lembram muito o crime organizado, que lembram muito o tráfico. Aqui em São Paulo a gente tem um problema grave com o primeiro comando da capital dominando o crime organizado e você vê que em muitos casos você tem modos operantes muito parecidos. Chegaram a enrolar uma mulher num colchão para atear fogo nela viva, que é uma prática aqui que o PCC chama de micro-ondas, que eles usam para matar as pessoas que deduram os seus crimes, né? Que denunciam para a polícia os seus crimes, né? O modos operantes de você estourar o rojão quando entra alguém desconhecido dentro do acampamento, aí junta, né? A chamada lá, a assembleia para decidir o que vai fazer com o sujeito. Você destruiu o barraco com ele dentro porque ele discordou de liderança do movimento. Tudo isso a gente reuniu, né? Exame de corpo de delito, os vídeos, né? Os testemunhos, as provas, os documentos. Essa revelação muito grave aí recente da diligência em Alagoas, mostrando repasse direto de dinheiro público, milhões de reais em dinheiro público, né? Sendo que os assentamentos estão completamente precários, né? Você vê naquele casal, aquele primeiro casal que a gente escutou, deles falando que eles mesmos que tiveram que se virar para ter acesso à água, para ter acesso à energia elétrica. E se dependesse do MST, eles ficariam numa barraca sem água, sem energia elétrica, e que eles não poderiam construir nada, que eles não poderiam melhorar em nada a sua qualidade de vida, porque os líderes do MST, e isso a gente escutou de todos os ex-MST que foram na CPI, a ordem do MST é passar imagem de pobreza, né? Ou seja, não é melhorar a vida do assentado, não é melhorar a vida das pessoas que precisam de um lote de terra para produzir, não. É utilizar as pessoas como massa de manobra, né? Colocar crianças e mulheres na frente. Outra coisa que a gente também descobriu, né? E obteve provas de que o MST faz covardemente, coloca mulheres e crianças na frente quando vai ter, por exemplo, uma reintegração de posse, que é para a polícia não poder atuar. Então, assim, lideranças que são muito ricas, né? É engraçado. As esquerdas que tanto falam em igualdade, em socialismo, em distribuição de renda e de terras, você vê que as lideranças do MST são muito ricas, passam lá com caminhonetes caríssimas, e o assentado, o acampado, é um sujeito pobre, miserável, que está esperando ali um lote de terra. Muitas vezes, né, gente que está lá há 20, 30 anos no MST e nunca conseguiu um título de propriedade, porque não é isso que eles defendem. E o próprio Stedley admitiu. O que eles defendem é que o sujeito não tem a propriedade da sua própria terra para poder produzir, que sim, aquilo fique sempre dependente ou do movimento ou do governo. Ou seja, que aquela pessoa sempre fique refém do governo para ser obrigada a votar no PT, para ser obrigada a votar nos candidatos do MST, senão ela vai ser expulsa e vai ser espancada pelos integrantes do movimento. E a omissão criminosa do governo em relação a isso também. O depoimento do Stedley, né, ele, a própria omissão criminosa dele, né, em que ele disse que não sabia de nada, que não tinha visto nenhum dos casos da CPI, e aí eu mostrei que no Flow ele deu uma entrevista citando um dos casos da CPI, ou seja, é óbvio que ele assiste a CPI, que ele conhece os casos. Mas ele chegou lá e mentiu, já fiz uma representação que está na Procuradoria-Geral da República, por falso testemunho, ele pode pegar de dois a quatro anos de prisão, exatamente por esse crime, e em se comprovando esse crime, você já tem a comprovação de outros crimes que é justamente dele aceitar, saber que dentro do movimento dele você tem esse tipo de ação criminosa, e não fazer nada. Então eu acho que a gente já veio muito longe, a gente já comprovou muita coisa, já comprometeu muito o governo do PT, já comprometeu muito o MST, já mostrou pra mim uma das principais funções da CPI, é desmascarar o MST, né, é mostrar que não é esse movimento que produz comida pro mais pobre. Você colocou os vídeos aí dos garotos do MBL questionando o pessoal do MST, pô, mas se é comida pra mais pobre, o que vocês estão vendendo arroz a 14 reais e no supermercado tá a 6? É playboy que compra, né, é o que eu chamo de síndrome do rico culpado, né. Onde é que você tem as maiores votações do PSOL em São Paulo e no Rio de Janeiro? Nos bairros nobres, né, é o cara do Leblon, o cara da Vila Madalena, né, é o cara que é rico e que se sente culpado de ser rico porque ele é um herdeiro, né, nunca trabalhou na vida, né, e acha, putz, que triste que eu nasci rico, que triste que eu tenho tanto aqui, que foi um trabalho dos meus pais, mas as outras pessoas não têm, isso significa que eu preciso votar no PSOL pra resolver a desigualdade. É um negócio assim, é da que a gente chama de esquerda caviária, esquerda festiva, né, aquela hipocrisia do sujeito ostentar a riqueza, mas se dizer contra o acúmulo de capital, vai lá, vota no pessoal do PSOL, vota no pessoal do MST, compra o arroz orgânico do MST, e o mais pobre que é bom mesmo, não tem nada de alimento, tem alimento do agronegócio e da agricultura familiar, que nós já demonstramos na CPI que a agricultura familiar não se confunde com o MST, a agricultura familiar que produz comida e coloca comida no nosso prato, na nossa mesa, não é de assentamento do MST, assentamento do MST é minoria na agricultura familiar, eles querem confundir, querem falar que todo agricultor é uma família da MST, que você está contra o MST, você está contra a agricultura familiar, e não, a grande maioria dos agricultores familiares, inclusive são contra o PT, não votam no PT, e isso eu acho que a gente está conseguindo demonstrar com muita competência aí na CPI. Ficam aí pregando que o MST é o responsável pela alimentação saudável do nosso país, que é o responsável por alimentar os mais pobres, e como eu já coloquei, não alimenta pobre nenhum, está comendo comida no MST, o MST está vendendo arroz, está vendendo a sua produção a três, quatro vezes o valor que a gente encontra na prateleira do supermercado, condenando os assentados à miséria. Ninguém aqui, eles sempre têm essa mentira, esse discurso de que a gente está contra o pequeno produtor, de que a gente está contra a reforma agrária, não tem ninguém contra a reforma agrária na CPI, todos nós somos a favor da reforma agrária, só que as pessoas têm o título de propriedade, que elas sejam emancipadas, que elas sejam libertadas das lideranças criminosas do MST, que elas não sejam reféns do governo, que elas tenham condições de viver no assentamento. O TCU mostrou, a evasão nos assentamentos do PT, é enorme, porque o sujeito às vezes dá a terra quando dá e não dá a menor condição para o sujeito trabalhar, plantar lá. E a gente teve o testemunho também de ex-MST, falando que tem invasões que você não tem nenhum equipamento para produzir, ou seja, que a invasão em si, desde o início até o final, não tem nunca nenhum equipamento agrícola para produção, porque não é o objetivo produzir naquela terra, e sim utilizar aquilo como instrumento para chantagear, para ter cargo no governo, chantagear para receber propina de fazendeiro. Eles falam contra o grande agronegócio, mas a gente teve a denúncia de que o sujeito invade uma terra, uma fazenda rica, as lideranças do MST ficam na casa dos proprietários daquela fazenda, vivendo a vida boa. Os militantes do MST ficam aglomerados em barracões sujeitos a lá, condenados à miséria, enquanto eles recebem os lucros por arrendar aquela terra para grandes produtores, ou seja, foi até uma coisa que eu coloquei para o Sted, vocês são contra o latifúndio, contra o latifúndio, ministro de vocês é o Fávaro, que é um latifundiário a serviço de outro que é o Blaio Maggi, aí ele, não, mas eles não são latifundiários porque eles criaram consciência, mas peraí, latifundiário é quem tem latifúndio, não interessa que esse cara votou no PT, não votou no PT, para eles é o latifundiário do bem, você pode ter monocultura, você pode ter latifúndio, você pode trabalhar só para o mercado externo, como eles adoram criticar o agronegócio brasileiro, mas se você for ministro do Lula, se você tiver financiado a campanha do Lula, se você tiver votado no PT, você é um sujeito bonzinho, você não é um fascista, ele basicamente dividiu o Brasil entre duas espécies de produtores rurais, aquele iluminado, consciente, estudado, que votou no Lula e o fascista que desrespeita o meio ambiente, que quer a destruição do mais pobre, por aí vai, então esse discursinho, essa conversa mole que a gente tem um papel fundamental de desmascarar na CPI, de mostrar que eles não estão preocupados com pobre coisa nenhuma, que pobre para eles é um instrumento, é um objeto, é uma ferramenta para eles alcançarem o poder e nada mais do que isso e é por isso que eles utilizam os militantes do MST como massa de manobra. Quem está fazendo um trabalho na CPI do MST diferenciado é um investigador nato, geralmente quando ele faz algumas perguntas ali para os depoentes, para os convidados ou convocados, o pessoal já sabe que fica preocupado porque o Kim levanta realmente todos os crimes, tudo que está acontecendo em relação ao MST, não tenho dúvida que também vai ajudar a mobilizar novamente os parlamentares para que a gente tenha a maioria não só para poder seguir essa CPI, mas propor convites, quebras de sigilo, temos que quebrar o sigilo do Stedley. E também toda essa mobilização do governo Lula e do PT para tentar tirar a nossa maioria na CPI mostra que essa CPI é a coisa que mais incomoda o governo Lula hoje, você não tem a menor dúvida disso, eles não iriam gastar esforço, dinheiro, cargo para trocar os membros da CPI se a CPI não estivesse incomodando, essa é a prova, se a gente quisesse um diploma de olha, o trabalho de vocês está bom, está funcionando, está incomodando o governo, está chegando no Lula, está aí, está dado, essas trocas na CPI são a prova cabal de que a CPI do MST hoje é o que há de mais perigoso contra o governo Lula, é por isso que eles temem tanto, é por isso que eles fazem de tudo para tentar acabar com a investigação, para tentar desmoralizar a investigação e a imprensa quase que inteira também jogando o jogo do PT, fazendo quase que a Globo quase que faz assessoria de imprensa para o PT, eu fui num debate com a Samia na Globo News pensando que eu fosse debater com ela, aí eu debati com ela e com seis para os jornalistas da bancada, porque está todo mundo do lado deles, é um negócio assim assustador, mas que mostra o quanto eles estão desesperados com o nosso trabalho, o quanto eles estão amedrontados pelo avanço das investigações, porque se a gente não tivesse dado resultado nenhum, deputado petista e psolista nem precisava ir, não precisava obstruir, não precisava negociar, requerimento, ida de ministro, não ida de ministro, não trocava membro, eles estavam um pouco se lixando, eles largavam, como tem o quê? Tem cinco CPI correndo aí na casa, qualquer CPI que eles estão lá mobilizando gente para estar lá todo dia, mobilizando bancadas inteiras de partidos de esquerda para estar lá todo dia, é do MST, por que as outras não preocupam o governo? Porque é do MST que de fato está lá em cima do governo, conseguindo provas, testemunhos de crimes gravíssimos, você pega ali algumas das pessoas que a gente está investigando, se você for pegar ali tortura, ameaça de morte, extorsão, se for somar a pena, o sujeito pega pelo menos 10 anos de cadeia, esse é o desespero que essas pessoas têm e é por isso que a gente não pode esmorecer, a gente não pode baixar a cabeça, apesar de todos os ataques e de toda a perseguição do governo, porque se está doendo, se está machucando, é porque a gente está no caminho certo, Zucco. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL, é só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.